Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês todos os meus body splashes. Os body splashes servem para prolongar a sensação de banho tomado ou prolongar o cheirinho do hidratante. Gosto muito de usar body splash em casa mesmo ou quando eu vou fazer passeios rápidos, saídas rápidas. Aí eu uso body splash ou até mesmo no calor, né? Aquele calor de 30 e poucos graus que a gente não aguenta usar muito perfume. O body splash é uma boa pedida e eu comecei a gostar muito de body splash depois que eu comecei a gostar de hidratantes, né? Então a maioria desses body splashes eu tenho o hidratante deles também. Gente, não será uma super resenha, tá? Eu apenas vou mostrar e falar um pouquinho de cada um deles, tá? Vou começar com os body splashes que eu tenho da Natura. Eu vou começar com esse daqui. Esse aqui ele não é chamado, né, de body splash. Ele é chamado como águas, né, da linha Águas da Natura. Mas pra mim é tipo um body splash. Esse aqui é o Águas de Jabuticaba. Eu usei bastante no último verão. Eu tô olhando pra cá, tá, gente? Que é o visor aqui. Então, como eu estava dizendo, eu usei bastante, né, no último verão, porque eu adquiri nesse último verão, né? E ele é um cheirinho muito refrescante. Tem o cheirinho de jabuticaba, tem o cheirinho de flores também. Ele é muito gostoso para os dias de calor, gente. Com certeza no próximo verão eu devo acabar com esse frasco aqui. Ele é de vidro, tá, gente? A gente compra o borrifador separado. Na embalagem, né, não tem o borrifador. Ele vem apenas com uma tampinha aqui normal, que eu guardo, né, que eu guardo assim. Mas aí eu preferi colocar o borrifador, né, porque eu acho que é melhor pra utilizar. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que os body splashes, eles não têm a mesma concentração de essência como um eau de parfum ou um eau de toalete. Então, ele vai durar menos, tá? Ele não é feito pra durar o dia inteiro e pra super projetar. É um cheirinho, né, pro corpo, pra gente ir reaplicando durante o dia. O outro da Natura que eu tenho é esse aqui de folhas de limão e graviola. É um body splash bem refrescante. Dá pra sentir muito bem as notas, né, das folhas de limão. Não é um limão docinho, tá? É um pouco azedinho. E também tem aí o toque, né, da fruta, da graviola também. Esse aqui eu gostei bastante, tá? Foi edição limitada da Natura. Mas eu acredito que eles devem trazer de novo, tá? Nos catálogos. E o último que eu tenho da Natura é esse aqui, que é o Nos Pecan e Karité. Eu tinha adquirido o hidratante, né, dessa fragrância e gostei bastante. Achei um cheiro, assim, muito sofisticado, sabe? E aí eu adquiri também o body splash pra prolongar, né, o cheirinho do hidratante. Gostei muito. É um cheirinho, assim, bem chique, gente. Bem suave, sabe? Bem assabonetado. Eu não sei explicar, gente, a fragrância, mas eu gostei muito, muito mesmo. Eu tenho um da Bath & Body Works. Esse aqui que é o Moonlight Party, acho que é assim que fala. Tem esse frasco, né, bem bonito, assim, de acrílico. Esse aqui é grandão, vem 236ml. E esse aqui, gente, ele tem notas de lavanda, tem notas de flores também junto, se não me engano. Mas a nota de lavanda dele é bem suave, né, porque eu não gosto de cheiros muito fortes de lavanda. Eu não gosto. Mas esse aqui, a lavanda tá suave, então eu gosto dele. E eu não tô usando ele agora porque eu acho que ele combina muito com dias quentes. É bem refrescante também. E, né, tem essa nota de lavanda que acalma e tal. Eu gosto de usar pra dormir, tá? Às vezes que eu usei, eu usei pra dormir, tá? E a duração é como de todos os body splashes aqui, tá? De quatro horas no máximo. Agora eu vou mostrar pra vocês todos da Oboticário, tá? Eu tenho bastante do Oboticário. Eu acho que a Oboticário faz body splashes, assim, muito bem feitos. Com desempenho até de perfume. Começar com esse aqui, que é o Delight Delight. Da linha Cuide-se Bem. Tem essa embalagem, assim, meio rosinha, né? Tem aqui o desenho da vaquinha, super fofa. Gente, esse body splash aqui dura muito na minha pele. Quatro a seis horas. Se você borrifar na roupa, vai durar bem mais, com certeza. Você vai ter que lavar a sua roupa pra poder usar ela com outro body splash. Porque fixa muito, gente. Os body splashes da Oboticário são muito potentes, né? Até parece um perfuminho mesmo. Esse aqui tem um cheiro bem docinho. Pra mim, tem cheiro de sorvete. Eu já falei isso várias vezes aqui. De sorvete napolitano. Tenho esse aqui da linha Nativa Spa. Esse aqui é o Flor de Ameixa. Que, gente, eu sou apaixonada nesse cheirinho aqui. É um cheiro, assim, adocicado. Mas não é enjoativo. Também tem cheiro de flores. Eu amo esse aqui. Pra mim, tem cara de primavera. Amo mesmo. Já fui bem elogiada com esse body splash aqui. E o outro da Nativa Spa que eu tenho é esse aqui. É da fragrância baunilha real. Esse aqui tem resenha. Vou linkar aqui pra vocês assistirem. É um cheirinho, assim, bem sofisticado. É uma baunilha adulta. E não é nada enjoativa. Nada infantil. E é maravilhoso. Acho que combina super com o outono e inverno, tá? E é uma baunilha com fundo amadeirado. Muito bom mesmo. Tenho quatro body splashes da linha Dream, da O Boticário. Que tem a embalagem lindíssima. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da embalagem verde. Esse aqui é o Jardim de Mistérios. Esse body splash aqui tem uma fragrância bem frutada e super refrescante. Eu comprei pra usar em dias de calor, tá? Que super combina, não vai te sufocar. Ele é bem refrescante mesmo. Tem notas de limão, tem notas de pera, tem notas de maçã, de violeta. E tem um fundinho amadeirado. O outro da linha Dream que eu tenho é o Céu de Baunilha. Tem essa embalagem, assim, amarelada, bem linda. Esse aqui eu fiz um vídeo de resenha. Vou deixar linkado aí pra vocês assistirem. Que lá eu conto mais detalhes, né? Da fragrância e do hidratante da linha. Esse aqui é docinho, né? Céu de baunilha, como o nome diz. Mas não é uma baunilha super evidente. Não é uma fragrância super doce, melada, enjoativa, tá? Esse aqui também acha o cheirinho mais sofisticado, né? Um doce mais sofisticado. E também tem toques cítricos. É muito bom também, tá? Assistam lá o vídeo pra vocês verem mais detalhes. O outro que eu tenho é um bem famoso. Que ficou muito tempo esgotado nas lojas e no site. E aí agora recentemente voltou aí vender nas lojas e no site da Boticário. É esse daqui que é o Viagem Encantada. Esse aqui deve ser o mais vendido da linha. Ele tem um desempenho de perfume mesmo. Ele fixa e projeta bastante. E ele é super docinho. Esse aqui acho que é o mais doce de todos que eu tenho. E esse aqui, pra mim, eu já tenho que tomar cuidado. Porque se eu aplicar muito, ele me sufoca. Porque ele já é bem doce. Ele tem notas de pera caramelizada. Tem notas de suspiro. Então ele é bem docinho mesmo, gente. Mas é favorito de muita gente. Dura muito bem. Acho que dá pra usar ele pra sair mesmo. Como um perfume. Usado com hidratante, então, vai durar muito mais ainda na pele. E eu deixei por último o meu Body Splash favorito da linha Dream. Que é o Amor Noir. Gente, eu amo esse Body Splash. Eu uso junto com o hidratante dele. Ele é uma fragrância floral amadeirada. Ele tem uma saída bem tensa. Mas aí passa os minutos e aí vai se acalmando na pele. E dura muito bem também. Eu acho que ele tem o mesmo desempenho do Viagem Encantada. Dá pra usar como um perfume mesmo. Ele é maravilhoso. Ele tem uma saída intensa. Mas depois vai ficando aquele fundinho floral na pele. Que eu gosto muito. Eu acho o cheiro, assim, bem romântico. Nada enjoativo. Não é um doce enjoativo, né? Ele é adocicado também. Eu sinto, né? Um adocicado nele. Mas não é enjoativo. E esse aqui é o meu favorito de todos da linha Dream. Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Das minhas indicações. Se você tem um Body Splash super favorito, comenta aqui abaixo. Que eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar o like pra me ajudar na divulgação do canal. Se você está chegando agora, já se inscreva no canal. E não esqueçam de ativar o sininho e a notificação. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho